Boa Pedro! Boa Pedro! Boa Pedro! Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Boa, tá bom! O último vem garoto! Vai pular não Isaac! Código! 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 Ó! Há bacalhau! É aberto não! Ô! Corve! Ó! O que, ó! Olha aqui, ó! Código, agora... Vamos lá, acelera! Vai Davi, vai Davi com ela, chega lá pertinho do gol, vamos, vamos, chega pertinho, não chuta não! Não chuta, não chuta, não chuta! Quero ver! Onde vai? Onde vai? Chega perto! Deixa... Chuta! Êêêêêê! Dô Davi, comemora todo mundo com ele aí! Vem Davi! Com o pimenta aí, com o menos da risa. Com o pimenta. 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 Acontecendo aqui no ginásio do colégio Equipo Objetivo. Todos unidos contra a dengue. Emborotada aqui do Karatê. Com o pimenta. 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 Vamos lá. ... ... ... E a torcida de Artuzinho Muita foto pra mim Ixa, vai pra cima Vai pra cima, Atuzinho E aí, Satu, vamos? Vai pra cima, Atuzinho Cadê o Atuzinho, Atuzinho, Atuzinho? Joguei no chão, Atuzinho, Deite em cima dele Aí, Atuzinho, Aperta É, Atuzinho, Atuzinho Canção, acabou! E aí, Satu, vamos? E aí, Satu, vamos? Tchau, tchau. 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 Tchau.